O Globo Repórter cruza a floresta amazônica em busca dos peixes gigantes. Nossos repórteres navegam rios quase desconhecidos e descobrem pedaços ainda intocados de mata, cachoeiras e animais raros. Nesta aventura um desafio, encontrar os maiores peixes de água doce do Brasil. O programa desta noite é uma produção da EPTV, afiliada da Rede Globo. Treze cachoeiras, mata virgem e árvores de 60 metros ao longo do Maracá, o rio dos peixes gigantes. O Cuiu Cuiu, um peixe pré-histórico, surpreende os pescadores. Pirapitinga, o peixe que sente o cheiro das frutas. A colheita da castanha do Pará, como esses homens conseguem transportar carga pesada no meio da floresta. O balé dos peixes que saem da água para comer. Nossa equipe, frente a frente com o jacaré de 4 metros. E a perigosa viagem pela Rota do Ouro para procurar o maior bagre do mundo. O balé dos peixes que saem da água para comer. O balé dos peixes que saem da água para comer. A maior bacia hidrográfica do planeta. Quase 10% da água doce do mundo, correm pelo território brasileiro. Rios que de tão largos, lembram o mar. Sobre esta imensidão, o homem navega acerto, mas conhece muito pouco. Se a floresta amazônica que está diante dos olhos guarda mistérios na biodiversidade que desafiam os cientistas, os rios formam um poço de mistérios ainda maior. Ninguém nem mesmo sabe dizer quantos rios existem no Brasil. O número de espécies de peixes também é desconhecido. Segundo um levantamento do Ministério do Meio Ambiente, foram descritas só na Bacia Amazônica 1.400 espécies. E a estimativa é de que existam 2.500. Os mais otimistas falam em até 5.000 espécies. E o pior é que muitas delas podem desaparecer ou até já desapareceram sem nem mesmo serem conhecidas. É sobre esse mundo desconhecido que nós vamos navegar. Não vamos tentar descobrir novas espécies, e sim encontrar os maiores peixes. Os peixes gigantes. Como quase nenhum rio tem visibilidade para mergulhar e filmar, vamos tentar pescar esses peixes. Nosso primeiro desafio está no Amapá. Vamos subir 13 cachoeiras do rio Maracá, um afluente do rio Amazonas. Acompanhamos um grupo de pesquisadores e pescadores esportivos. Somos a primeira equipe de TV a navegar nesse rio. Os barcos carregados de mantimentos e combustível fazem a viagem lenta. Uma hora e meia até chegarmos ao primeiro obstáculo. A cachoeira pancada. Hora de descer e atravessar a pé pela margem. Passando pela casa de uma das mais antigas ribeirinhas da região. A senhora chegou aqui na beira do rio, a senhora tinha quantos anos? 20. Está há quantos anos aqui? 49. 49 anos? Aqui. Dona Luzia. Uma mulher que enfrenta todas as dificuldades de sobreviver na floresta com uma arma difícil de se encontrar hoje em dia. Um bom humor. A senhora pesca também? Pesco e gosto. E o que peixe normais gosta de pescar? É surubim. E jaú, senhora já pesca? Ah, não gosto. Ele pega de teimoso na minha linha, mas eu não gosto. Só não gosta de jaú? Não. Por quê? Como é que fala, senhor? Porque, você sabe por que é? Por quê? Porque ele tem muita força. E forte? Só faz me levar para o fundo. E a senhora já pegou algum jaú grande? Aham, já peguei da grossura dessa seringueira. Aqui. Do que? Da grossura dessa seringueira aqui? Sim, sim. Pegou um que deu 70 e 60. Ele pegou na minha linha, correu, nós vinhamos perto aí disso aí, voltemos para trás, torneimos a voltar. Aí disseram assim, rapacuia, rapacuia. E eu rapei na linha, aí ele molestou. Graças a Deus. Rapacuia soltou? É. E eu já estava com as mãos tudo cortadas. O que é rapacuia? Sim, rapacuia da canoa. O que é rapacuia? Na linha. Ah, é? Passa assim. Ah, é uma mandinga isso aí? É mandinga. Ah, é? É mandinga. E aí, quando a senhora passou a cuia na linha? Aí, cansou. Cansou? Cansou. Nos despedimos de Dona Luzia, que torce pelo nosso sucesso. Será que nós vamos ter sorte de pegar um peixão lá em cima? Se Deus quiser. Vai pegar um grandão? Tambaqui? Tambaqui. Tirar peixinha. Grandão. Quanto mais navegamos rio acima, a floresta parece cada vez mais majestosa. Fazendo qualquer um se sentir. Mas navegar no Maracá é para poucos. As cachoeiras seguidas parecem querer desencorajar qualquer um de ir em frente. Sem guias experientes que conheçam o rio, é impossível viajar por aqui. E a cada cachoeira, as dificuldades parecem aumentar. A noite não espera e vai caindo. Navegamos mais 20 minutos. E só alcançamos a cabana na escuridão. O jantar é preparado no meio da escuridão. Remo se transforma em mesa. O cardápio, arroz com churrasco. Um jantar rápido e cama, ou melhor, rede para todo mundo. Sem se esquecer do mosquiteiro. Afinal, numa casa aberta, outros visitantes, nada desejáveis, sempre aparecem. Bem cedo, deixamos a cabana e seguimos rio acima para enfrentar as cachoeiras restantes. A quantidade e o tamanho das pedras aumentam. O que faz dobrar o cuidado e o esforço dos piloteiros. Uma a uma, as cachoeiras vão sendo vencidas. Três horas e muito esforço para alcançarmos a décima terceira, a Cachoeira do Tambaqui. Na margem direita, limpamos a área para montar acampamento. A pesquisa sobre o potencial para pesca esportiva dos rios do Amapá ainda não terminou. Mas em seis meses foram explorados 16 rios e lagos. E pelo menos três rios considerados totalmente preservados. O maracá é um deles. E só por esse cenário já dá para a gente perceber isso. Mata ciliar com árvores de até 60 metros de altura protege o rio. Esse é um lugar onde o tempo parece ter parado. E o homem ainda não exerce nenhuma pressão sobre o meio ambiente. É justamente por isso que a gente pretende encontrar aqui os peixes gigantes. Barcos na água e vamos atrás deles. Não demora muito e o primeiro peixe é fisgado. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Tira a mão da linha, tira a mão da linha. Foi preciso soltar o barco. Começa uma briga que parece não ter fim. O pescador recolhe a linha. O peixão resiste. Puxa e vira o barco. Quase leva a vara do pescador por água abaixo. 40 minutos de luta até o jauzão finalmente se entregar. Esse é o maior jaú que eu já vi. Vamos pegar aí embaixo, hein? No São Benedito já vi jaús grandes, mas iguais a esse aqui. Dessa grossura, desse tamanho, nunca vi. Papai do céu. Quanto? Arrisca um palpite do peso. Esse aqui? É. 70 quilos, 70 e tantos quilos. Você já viu maior? Assim não. Não, né? Só em fotografia. Só em fotografia, né? E eu não sei se era maior que esse. E um jaú desse tamanho exige força do pescador até na hora de soltar. Linhas de novo na água e mais um peixão puxo. E confunde o pescador. Eu acho que é um outro jaúzão, bonito. Era mais um gigante, mas não era jaú. Aqui no norte as pessoas chamam esse peixe de cuiu-cuiu. Pra nós é o armão. Nós conhecemos lá na Bacia do Prata. Paraguai e tal. A gente conhece como armão. Mas eu confesso que eu nunca vi um peixe desse tamanho. Nossa. Oi. 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 Ele parece um peixe pré-histórico, né? Esse com certeza é, viu? Olha o tamanho desse peixe. Muito pesado. Peixe pra... 15, 16, 18. Olha só. Mas, ó. Essa serra aqui do lado dele, ó. É esse pinho. Um bom começo de pesca no Rio dos Gigantes. Tirar o peixe da água e devolvê-lo ao rio minutos depois. Esse é o prazer da pesca esportiva. Mas a Amazônia reserva surpresas até para os pescadores experientes. A seguir, o peixe que come frutas e se orienta pelo olfato. Colhedores de castanha. Como esses homens enfrentam a dureza de trabalhar no meio da floresta. Amanhece no rio Maracá. Continuamos atrás dos peixes gigantes. E num lugar preservado assim, não é preciso esperar muito para encontrar os peixões. E a sorte continua com o mesmo pescador. Olha o pijão bonito. Olha só. Olha o bichão aí, ó. Opa! Vamos ali! Cristino, nosso piloteiro, fisga outro peixe. Uma pirapitinga. Uma espécie de pacu gigante. A pirapitinga é da mesma família do tambaqui. E um fato curioso desse peixe são esses dois orifícios que ele tem aqui na frente, ó. É o sistema de olfato. Segundo estudos científicos, tanto esse peixe como o tambaqui tem um olfato dentro d'água mais poderoso que o olfato de ser humano fora d'água. E é justamente esse sistema que a pirapitinga e o tambaqui usam para identificar qual é a árvore que está soltando frutos. O peixe sente o cheiro que a árvore libera no momento que ela está soltando frutos. Nesta época do ano, final das chuvas, o inverno da Amazônia, o silêncio do rio é quebrado pelo barulho dos batelões dos castanheiros. De janeiro a junho é a época de extrair a castanha, que a floresta oferece de graça, mas exige muito esforço. E a disposição de correr riscos. Subir as cachoeiras com os batelões é só o começo. Para chegar até onde a floresta tem uma grande concentração de castanheiras, são 18 cachoeiras. As três últimas são as maiores. O nosso combustível não é suficiente para chegar lá, mas quatro horas rio acima. Os castanheiros trabalham como irmãos e cheios de coragem para enfrentar os desafios. O trabalho deles não agride em nada o meio ambiente, já que são extrativistas. Apenas colhem o que a floresta está oferecendo. Mas quebrar os ouriços também não é nada fácil. Olha, de um ouriço, saíram dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis castanhas. Os batelões descem completamente carregados com 900 quilos de castanha. Na frente, vai o prueiro guiando a canoa. No meio, outro gatanheiro se encarrega de tirar a água do fundo do barco. As cachoeiras menores são ultrapassadas com coragem e habilidade. Já nas maiores, os sacos têm que ser descarregados para o barco passar vazio. Eu aposto que quem já comeu castanha nessas latinhas, não imagina o trabalho que dá para tirar ela da floresta. Olha só a quantidade de castanha que esse caboclo está levando. Seu Maurício, há 30 anos, está nessa lida, que exige muito e oferece pouco. Quanto que o senhor consegue ganhar por mês aí com esse trabalho? Olha, com o safra que a gente passa dois meses para lá, que tem um lucro a vez de 150. 150 reais? É. Um lucro de dois meses de trabalho? Toda semana vocês estão descendo castanha? Toda semana eu desço castanha. É muito pouco então, né? Pouco? Mas, muito pouco. No terceiro dia, desmontamos acampamento e descemos o rio bem cedo. Com o objetivo de ir pescando no caminho de volta. E como o pravagem todo santo ajuda, além de ficar mais fácil descer as cachoeiras, a pesca também foi mais fácil. Cada participante da expedição teve sua vez de fisgar um dos gigantes. Alguns de tão pesados eram difíceis de embarcar, mas nada comparado ao esforço dos castanheiros. Deixamos o Maracá, um rio onde o tempo parou. Um lugar onde os grandes peixes, as grandes matas e cachoeiras fazem jus à fama de uma terra de gigantes. Uma terra onde os verdadeiros gigantes se disfarçam de ribeirinhos, como Dona Luzia, e como centenas de castanheiros, que embora pareçam pequenos, diante de tantas dificuldades, carregam no peito coragem maior que qualquer gigante. Nem só os peixes são gigantes nos rios da Amazônia. Você vai ver daqui a pouco. Um jacaré açu de 4 metros, frente a frente com a câmera. E o balé dos peixes que saltam para fora da água em busca de comida. Sobrevoamos o sul do Pará, uma das regiões mais preservadas do país. Um lugar onde rios como o São Benedito e o Cururu se dão ao luxo de não terem mata ciliar, e sim floresta ciliar. Aterrissamos na pista de uma pousada da Cachoeira Salto do Taimassu, no rio São Benedito. O Quero Quero passeia calmamente pela laje de pedra revelada com o baixar das águas. A falta de chuva no primeiro semestre deste ano na região norte, por causa do Elminho, fez o rio São Benedito enfrentar a maior estiagem dos últimos 14 anos. Mas com pouca água e mais limpo, o rio surpreende. Normalmente quando o pescador vem para o rio, ele vem atrás dos peixes. Mas aqui, pelo menos nesse trecho, são os peixes que vêm atrás do pescador. Quer ver só? Só a gente caminhar aqui pela margem. E esses dois cardumes de Pacu e Matrinchã vêm atrás. Olha, já estão se aproximando. Na verdade, esses peixes estão acostumados, estão cevados aqui. Eles se acostumaram a receber o alimento. Olha aí. E nesse lugar, a gente pode fazer uma brincadeira com os peixes, sem ser pescar, né? Que é, usando um pedaço de pão e uma varinha de bambu, fazer os peixes saírem da água. Principalmente a Matrinchã. Vamos ver aqui se elas estão animadas para pular hoje. O Pacu chega a sair fora d'água, mas não salta. Olha a Matrinchã. Olha o pulo. É impressionante como qualquer tipo de animal, quando bem cuidado, bem tratado, se acostuma com o homem, né? Olha o pulo da Matrinchã. Os Pacus põem a cara para fora com a boca aberta. Mas só mesmo as Matrinchãs chegam a tirar pedaços do pão com muito malabarismo. São peixes ariscos. Quando você está pescando, jamais iria ficar assim pertinho. Mas aqui estão todos tranquilos, sabendo que... Meu papel aqui agora é apenas dar comida para eles. Olha o salto dessa aqui. E tem peixe bonito aqui, né? A água parece até ferver, né? Ah, briga por causa do pão aí. A água parece até ferver, né? Amém. São tão mansos que até uma menina de 14 anos, filha do dono da pousada, alimenta os peixes na mão e ainda nada junto com eles. Mas nem tudo é calmaria num rio de floresta intocada. Dois patos selvagens se atracam numa violenta briga que parecem não ter fim. Asas, pico e patas, tudo é usado para vencer o adversário. Dez minutos de combate até que um desiste e foge. O outro voa rio acima e se reencontra com o motivo da luta. Sete fêmeas aguardavam calmamente o retorno do pato mais durão de bico. Seguimos ao rio Cururu, um dos menos conhecidos do Brasil. Nosso objetivo aqui é encontrar o terceiro maior bagre brasileiro. A pirarara, o peixe-arara. Descemos o Cururu cerca de uma hora e meia, navegando com cuidado, já que em vários trechos, árvores que caíram naturalmente, se transformaram em obstáculos. Na margem esquerda montamos acampamento. E bem em frente dele, encontramos outro gigante de nossas árvores. Normalmente, quando a gente vem acampar no meio da floresta, o lugar de tomar banho é o rio. Mas aqui no rio Cururu, não há como fazer isso. Tudo por causa de um vizinho muito chato e perigoso. O dino, um jacaré-su. Dino é o apelido que o pessoal aqui do acampamento colocou nesse jacaré. Mas ele não tem nem cara e nem jeito de bonzinho. Não há quem tenha coragem de entrar no rio para tomar banho com um bicho desse de quase 4 metros como vizinho. O jacaré-su é o maior animal de nossas águas ao lado da sucuri. Hoje, só mesmo em rios preservados, como Cururu, é possível ver animais dessa espécie de até 6 metros. Na água, só com a cabeça de fora, o jacaré-su engana bem. Chega a parecer um pedaço de pau ou uma pedra. Com uma piranha amarrada à linha, conseguimos fazer o bicho sair da árvore. E aí o tamanho dele surpreende. Parece lento, mas na hora do bote... Não dá para facilitar perto de um bicho assim. A rapidez com que o açu pega a piranha não se repete na hora de engolir. Os jacarés mastigam o peixe lentamente e jogam a cabeça da piranha fora. E para engolir, ainda fazem outra manobra. Põem a cauda fora d'água e erguem a cabeça verticalmente. Os restos de peixe que ficam entre os dentes são retirados por peixinhos, que se aproximam da boca do predador sem nenhum problema. A noite, seguimos atrás da pirará. A atenção do pescador aqui tem que ser dividida entre a linha de pesca e um olhar cuidadoso com a lanterna para ver se nenhum jacaré se aproxima. Não demora muito e a pirarara é fisgada. Aqui a pirarara é um dos três maiores bagres do Brasil. Essa não é tão grande não, ela deve dar uns 25 quilos, né João? Uns 25 quilos, não é da grande não. Aqui vai até 55 quilos e pega aqui. Mas deu trabalho para tirar da água, né? Muito trabalho, muito trabalho. Vamos lá, caralho, vamos lá. Caralho. Nossa. Vamos lá, desce aí. Desce. Desce. Amazônia e Pantanal juntos guardam centenas de espécies desconhecidas de peixes. Daqui a pouco, garças, piguás, aviões e o caparari. Um peixe raro morde a isca dos nossos pescadores. Um pequeno círculo alaranjado num céu completamente cinza. O sol não consegue brilhar frente à densa camada de névoa e fumaça provocada por vários pontos de queimadas. Estamos no vale do Guaporé, estado de Rondônia. Na rota dos peixes gigantes, chegamos até a fronteira com a bolívia. Boa parte da separação entre os dois países é feita pelo rio Guaporé. Aqui se encontram os ecossistemas da floresta amazônica e do Pantanal. O Tuiuiu, um representante pantaneiro, se abriga na mata ciliar característica da região amazônica. Com o nível da água abaixo por causa da estiagem, é comum encontrar nas margens dezenas de espécies de aves. Garças, biguás, gaviões, gaivotas e até anjumas, que normalmente preferem o topo das árvores. Mas em relação aos peixes, predominam as espécies da bacia amazônica. Descemos o Guaporé atrás de um desafio. Fisgar um dos maiores peixes de escamas da Amazônia. O tambaqui. Um peixe difícil de pegar com linha e anzol. Mesmo num rio escondido na floresta preservada, como aqui. Um dia inteiro tentando e só no final da tarde um peixão é fisgado. O caparari. Um peixe que se confunde com outro muito conhecido, o cachara. Mas é maior e mais briguento. O caparari, ele tem a cabeça bem mais proeminente, projetada. Bem mais achatada. As listras, elas atingem inclusive a extremidade caudal. E esse é um pseudoplatistoma, do gênero pseudoplatistoma. E a espécie é o tigrinus. Pescaria é assim mesmo. Cheia de surpresas e ensinamentos. Conhecer uma nova espécie do Guaporé foi uma lição. Mas insistimos em tentar um feito maior. Fisgar o tambaqui. Outro dia, nova tentativa e nada. Se aqui tem tambaqui, tem também boto, que espanta os peixes. E quem diria? Onça que come boto. Pelo menos é o que garante o comandante do barco de apoio. João Vieira Guimarães. 71 anos. Mineiro de nascimento e amazonense de coração. No barco do comandante, nos abastecemos de comida, otimismo e bom humor. Com os causos da floresta, contados com uma pitada de mineirice. O senhor acha que a onça entra dentro da água para pegar o boto? Entra sim, a onça atravessa o rio e faz floresta por aí. O senhor já viu isso? A onça mesmo eu ainda não vi não. Meus meninos têm visto bastante. Mas eu mesmo ainda não cheguei a ver. Escuta isso aí e não tá... É quando eu vejo o barulho dele, eu corro. Essa história que você tá contando tá parecendo um caos de mineiro, com um jeitinho de lenda da Amazônia, não é não? Não é não. É caos de verdade. Verdade? Verdade mesmo. Cheios de otimismo, seguimos para atesar a sorte atrás do tambaqui. O final da tarde é uma das melhores horas para pegar o bicho. E outro peixão é fisgado. A pirarara. O sol vai embora. E com ele as nossas chances de fisgar um tambaqui, que só se alimenta durante o dia. De manhãzinha, de novo, linhas na água. Horas de espera. O que sai do rio não anima quem está buscando a maior espécie de pacu da Amazônia. Só a esperança de conseguir o tambaqui ainda nos mantém no rio. Para mim, estava mais fácil encontrar a onça do seu João comendo um boto do que fisgar um tambaqui. Ainda restavam algumas iscas e decidimos continuar. Laerte fisga outro peixe. Solta o barco, estou recolhendo um, já vou recolher a outra. Meia hora depois de muita luta, e o peixão mostra a cara. Olha só, acirou, acirou. A emoção toma conta do barco. Meu Deus do céu, valeu a espera. O peixe é mantido por dois motivos. Um exemplar assim tem valor para estudos científicos. E além disso, pode ser um recorde mundial. Vai, minha vez! Não bastou soltar o barco. Foi preciso ligar o motor e correr atrás do peixão. De volta ao barco de apoio, tentamos pesar o tambaqui embarcado. Não deu. A balança só chegava aos 25 quilos. Um dia depois, num frigorífico, enfim, o peso do gigante. Apesar de desidratado e de ter perdido cerca de 10% do peso, um recorde. 28 quilos e meio. No centro de pesquisas do Ibama, que cria o tambaqui em cativeiro, os pesquisadores ficaram impressionados também com a idade e o tamanho do peixão. As matrizes de 8 anos pareciam pequenas perto dele. A tendência com a sobrepesa, desmatamento, a eliminação desses lagoas marginais, é que o tambaqui tende a diminuir o tamanho, que isso daí dificilmente você vai ver na captura a partir desse período. Então é raro? Muito raro. E eu acho que tambaqui desse tamanho é... Vai ser difícil pegar outro? Muito difícil. O perfil do pescador esportista é aquele que ele nunca se realiza, nunca está satisfeito. Ele fica nessa busca, nessa eterna busca, nessa busca incessante de superar o seu próprio recorde. Você já pensa em pegar um peixe maior que esse? Ah, com certeza. Quebrar o recorde da Piraíba. Um recorde assim é um feito. Uma daquelas coisas que ficam pra sempre na lembrança da gente. Uma antiga rota de garimpeiros leva a nossa equipe ao esconderijo de um peixe tão difícil de encontrar quanto ouro. A seguir, pedras lisas, cachoeiras e correnteza forte. Obstáculos naturais que escondem o maior bagre do mundo. O nosso objetivo agora é um verdadeiro desafio. O maior que um pescador de água doce pode enfrentar. Capturar o maior bagre do mundo. A Piraíba. Um peixe que chega a mais de dois metros e a trezentos quilos. A primeira dificuldade é chegar a um dos lugares onde a Piraíba se esconde. O rio Telespires, na divisa do Pará com o Mato Grosso. É para lá que seguimos, por uma trilha que era o caminho do ouro há 20 anos. O ouro praticamente acabou na região. A floresta quase engoliu a estrada. Estamos num verdadeiro rali atrás de um peixe que é considerado por aqui tão raro quanto o ouro. Só um veículo com tração nas quatro rodas tem alguma chance de vencer a floresta. Mas é preciso ter habilidade e fé para passar por pinguelas nada confiáveis. E machado e força para remover os obstáculos naturais. Aí. Vai, vamos. 27 quilômetros e três horas depois, fim da linha para o jipe. Daqui em diante, só a pé até o esconderijo da Piraíba. Há sete quedas. Sete quedas, na verdade, é o nome de uma região que se estende ao longo de 30 quilômetros do rio Telespires. São sete cachoeiras. E nós estamos a caminho da maior delas e também a de mais difícil acesso. Uma hora depois de caminhada pela mata, chegamos aqui à cachoeira. Essa é a maior das sete quedas. Dá só uma olhada. Que pressão e que volume de água aqui. É um afunilamento do rio que acaba causando toda essa correnteza aqui. É a primeira vez que uma equipe de televisão chega a esta cachoeira. O lugar é incomum. Pedras enormes que resistem à força da água não são obstáculos para as árvores. A vida brota nas rochas. E abriga pequenos animais. Só não dá para descobrir aqui a gigante Piraíba. Na cachoeira, é praticamente impossível alguém tentar pescar por causa do volume de água. Por isso a gente tem que procurar chegar até a parte de baixo, onde tem um poço. E a água corre um pouco menos. E para chegar lá, em milhares de pedras no caminho. E tudo isso aqui está muito úmido. A pedra escorrega bastante, viu? Uma questão de equilíbrio. O pessoal daqui costuma brincar. Dizendo que sete quedas também pode significar os sete tombos que você leva para chegar até o lugar. Eu espero não levar nenhum, porque a pedra aqui é dura. E escorrega. A segunda dificuldade para encontrar a Piraíba é que ela está sempre de passagem. Vive migrando, atrás de alimento ou para se reproduzir. Atrás da sorte grande, tentamos a tarde inteira e só fisgamos jaús. Acima das cachoeiras, em estirões de águas calmas, percorremos vários pontos em 40 quilômetros de rio. Mas só os jaús continuam aparecendo. Pescamos de sol à chuva e nada. O quarto dia termina com um colorido especial no céu. Marcos na água de novo e outros peixes aparecem. Uma pirarara. E o jundiar, o peixe onça. Pouco conhecido e só encontrado em três rios da região. Mas Piraíba mesmo não adiantou nem tentar a noite. Nenhuma estrela parecia brilhar para a gente. No sétimo e último dia de tentativa, um puxão mais forte. Até um bicho raro como a irara parece ter saído da mata só para ver a cara de frustração da gente. Mas nenhum sentimento se compara à preocupação de que o maior peixe de nossas águas está cada vez mais raro.